Seno de 30 graus, seno de 30 graus, tem o mesmo valor do cosseno de 60, beleza? Seno de 45, seno de 45, tem o mesmo valor do cosseno de 45. Seno de 60, tem o mesmo valor do cosseno de 30. Seno de 60, tem o mesmo valor do cosseno de 30. Mantendo essa lógica aí, por exemplo, se eu coloco assim, seno de 15 graus, se a gente mantiver essa lógica, o seno de 15 tem que ser o mesmo valor do cosseno de quanto, galera? Alguém arriscaria o que seria? Seria uma habilidade 2 do Enem para descobrir essa lógica. O que você acha que seria? Seno de 15 igual cosseno de quanto aí? Pode ficar sem vergonha, galera. Erra aqui mesmo. Fiquei guardando para o dia do Enem, né? Não tem que guardar dentro do dia do Enem. Erra aqui, pô. Quanto? 75. Alguém pensou em outra coisa? A não ser 75? Pensou em nada? Vem comigo aqui. Eu não sei se vocês pegaram a lógica. Olha só. Aqui, 30 e aqui 60. 30 com 60 dá quanto? 45 com 45 dá o quê? 90. 60 com 30 dá o quê? Ah, velho. Quer dizer que a soma está dando quantos graus? 90. 15 graus para fechar, 90 tem que ser quanto? 70 e 5. Tem um nome para quando dois ângulos somados dá 90 graus, são ângulos o quê? complementares, ou seja, se você tem dois ângulos, está lá entre 0 e 90 seus ângulos, você tem dois ângulos, e eles são complementares, dois ângulos que a soma dá 90. O seno de um é igualzinho ao cosseno do outro. Isso pode te ajudar numa questão. Talvez a questão deu o seno de 15. Aí você fala, me ferrou, velho. Eu estou precisando do cosseno de 75. Você tem.